Música Saída, ele afastou, a bola foi pra lateral, o maljuiz marcando o escanteio para o Cerâmica, onde vai o camisa 17 e Serginho pra cobrança. 17 e Serginho, o saldo que vai entrar, o cruzamento pra área, pingou, gol! Gol! Gol do Cerâmica, Marcão, apareceu por aí, jogados 28 minutos e 30, ele chegou na cara do gol, a bola passou por baixo das pernas, foi muito rápida essa bola, o João Ricardo não viu, fatura a equipe do Cerâmica 1 pro Cerâmica 0 pro Vila Lópolis. É, na cobrança de escanteio, Marcão de cabeça, a bola passa entre as pernas, o goleiro João Ricardo vai pro fundo da rede, 1 a 0 pro Cerâmica. Era um escanteio, aonde a bola foi jogada para trás, o Cerâmica colocou a bola na área e a bola bateu na perna do Mar...